A roçadeira do Brasil, vai! Mas elas viram, vê que o peixone tá na pista Pode pra que nós arrepia, tô estourando o chão na ilha Mas elas gostam, se amarrou no brilho da minha cota Hoje ela bebe água rosa, e fica eu te faço uma proposta Tudo fluindo e a minha melhora, quase a minha piora Você me virou as costas, a meta evolui com bastança Já te perdoei, marido, sem pé no distância Mas elas viram, vê que o peixone tá na pista Pode pra que nós arrepia, tô estourando o chão na ilha Mas elas gostam, se amarrou no brilho da minha cota Hoje ela bebe água rosa, e fica eu te faço uma proposta O baita onda em outro patamar, de rascunho em alto mar Na praia do Guarujá, festinha linda que ninguém tá vendo Tá acontecendo o que nós tá vivendo No celular não registro o momento Caiu, eu me apresento, rebola do talento E o bumbumzão mexendo Pode aproveitar, mas elas viram Vem que o peixone tá na pista Pode pra que nós arrepia, tô estourando o chão na ilha O prego é mais gostoso, dá prazinho Olha o o bichone, ae vai Tchurê, tchurê, tchurê